Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje é mais um capítulo do curso Fotografia para Apressados. E hoje nós vamos falar do que? Não sei, roda a vinheta primeiro aí. Bom, depois que eu rodou a vinheta, agora está na hora de falar de aberração cromática. Você não deve estar muito interessado em saber como acontece a aberração cromática, mas é interessante você entender que ele pode acontecer em qualquer lente com qualquer diafragma. Mas o objetivo hoje é não entender o que é a aberração cromática, mas sim aprender como tirar ela das suas fotos. Vamos fazer uma foto? Pronto, já fez a foto. Que tal agora arrancar a aberração cromática dessa foto? Vamos lá para o editor Camera Raw. E agora vamos para o editor Photoshop. Muito bem, agora que você aprendeu a resumir aí, resumindo, resumindo, não sei o que eu estou falando. Eu estou enrolado, estou enrolando vocês para conseguir entender o que eu ia falar. Bom, resumindo, você aprendeu duas formas aí de tirar a aberração cromática. Tem formas de evitar? Sim. Tem formas de entender mais aprofundado o que é a aberração cromática? Sim, também. Mas aí vamos explicar melhor na live que vai acontecer lá em outubro, que vai ser uma live de quase 8 horas de duração. Aí lá você vai entender mais aprofundado. Mas pelo menos hoje você já sabe remover nas fotos que acontecer. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus